O nosso quadro Olho no Olho, o tema de Rosenval Ferreira desta segunda-feira é o ócio criativo e o quanto ele pode nos fazer bem. Olha aí. Preste muita atenção neste conselho que estão dando os psicólogos e psiquiatras. Toda criança, todo adulto precisa de uma coisa chamada ócio criativo. É preciso que a pessoa tenha momentos para ficar tranquilo, se espairando com aquela ideia de não fazer nada. Porque a inspiração para grandes invenções da humanidade, para grandes pensadores que revolucionaram o mundo, veio nestes momentos. Você não tem como ter uma inspiração de algo admirável, de algo que você possa fazer para ser produtivo na sua vida, se você não parar para pensar. Olho no olho, faça isso. Veja que momentos parados, puxa, eu não tenho nada para fazer. Vai pensar, vai ficar tranquilo, vai ter sua relação com Deus, com forças cósmicas positivas e poderá ser que o universo te dê uma ideia maravilhosa. Porque se você não der essa oportunidade, ficar só fazendo o cotidiano, só trabalhando, só brincando, só se divertindo, só sofrendo, não vai ter tempo para isso. Preste atenção, principalmente com as crianças. Elas precisam parar e não fazer nada para ter boas ideias. O que o pensador fala é que é um dos principais 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 dos